Olá, está começando agora aqui pela TVA, a TV da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o programa edição extra. E é claro que a pauta deste programa não poderia ser outra, pelo menos para iniciar o nosso bate-papo, do que as eleições 2022. É o que se aguarda para este domingo, no dia 2 de outubro, as eleições, o primeiro turno, e 30 de outubro, no caso de haver, onde haver, segundo turno. Então, a justiça eleitoral já vem se preparando há muito tempo, através do nosso Tribunal Superior Eleitoral e nos estados, os tribunais regionais eleitorais. Em Santa Catarina, o TRE garante que está tudo pronto para o pleito deste domingo. Uma equipe da TVA conversou, inclusive, com o presidente do TRE, que é o desembargador Leopoldo Brigman, que garante que está tudo pronto. Vamos ver. E no próximo domingo, a nossa força-tarefa estará totalmente apta para receber todos os eleitores do estado de Santa Catarina para exercer a cidadania, que é o ato maior de uma eleição. Clima calmo. Independente disso, nós criamos o nosso gabinete de pronta resposta, ou seja, desde a Selesc até a Polícia Federal estarão no dia de prontidão, digamos, para qualquer fato que possa acontecer, que não esteja no organograma. Então, recebemos na edição esta, desta semana, o Marcelo Espinosa, colega jornalista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, e também o nosso Fabiano Rambo, do portal da Rádio Centro-Oeste, ele que está lá já nos acompanhando para conversar com a gente sobre esse momento histórico. Vou começar até conversando com o Marcelo, Marcelo, que bom te ter aqui, a gente que parece que vai estar junto também aí durante a transmissão que toda a TVA preparou, toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa preparou para levar as informações a todos os catarinenses. Vamos estar junto também. Mas eu gostaria já de te ouvir, de começo, a tua opinião a respeito deste momento. Temos a afirmar que é uma eleição diferente, um momento mais do que histórico para o Brasil. Olá, Maria Helena, saudação também ao Fabiano e a quem nos acompanha pela TVA. Como você disse, uma eleição diferente porque nós temos um cenário, pelo menos na esfera federal, bastante polarizado, com tensão, a gente observa desde o início da campanha isso. Não que eleições anteriores não fossem tensas, as eleições municipais geralmente costumavam ser mais tensas, as qualidades locais são muito fortes, principalmente nos pequenos municípios. Mas essa eleição tem essa característica de ter essa situação aí bem polarizada no âmbito federal. Aqui para o nosso estado de Santa Catarina, ao que tudo indica, Maria Helena, nós devemos ter aí uma eleição, pelo menos do ponto de vista de organização do Tribunal Regional Eleitoral, tranquilo. Até porque não é a primeira eleição que está sendo realizada, é uma eleição um pouco diferente, como nós dissemos anteriormente, mas a gente tem essa expectativa que tudo transcorra dentro da normalidade, até porque o TRE, como disse o presidente Leopoldo Brigham, o desembargador Leopoldo Brigham, já se antecipou a esses eventuais riscos que podem surgir dessa polarização da eleição federal e preparou um gabinete de crise com reforço de segurança, enfim, para evitar problemas futuros. A gente sabe que a eleição só se define quando a urna desliga, não é mais quando a urna se fecha, hoje é quando você emite o BU, o boletim de urna, e você desliga aquela urna e passa a mídia dessa urna para a totalização lá no TSE. E a gente, é claro, como você disse, nós vamos ficar atentos principalmente ao resultado aqui para a Assembleia Legislativa, 40 vagas, nós teremos aí uma média de 27 deputados, não é média não, 27 deputados que têm mandato atualmente, vão à reeleição, outros 13 não estarão disputando a eleição para a Assembleia, estão em outras disputas, ou estão fora da eleição, no caso são três deputados que estão fora da eleição, o deputado Milton Alves, deputado Moacir Sopelsa, que é o presidente da Assembleia, e o deputado Romil Titon, e vamos ficar evidentemente de olho no que vai acontecer aqui na Assembleia. Vamos dar as boas-vindas aqui também ao Rambo, como é que está toda a tua expectativa, Rambo? Tudo que a gente quer é que gabinete nenhum de crises precise ser acionado e que a gente tenha uma eleição tranquila. Oi Maria Helena, Marcelo, que alegria, muito bom estar com os colegas, sempre com esta oportunidade de ouvi-los, conversar com vocês e principalmente com os telespectadores da TV, os catarinenses, a TV da Assembleia Legislativa. E olha, é uma eleição diferente, uma eleição muito importante, porque afinal de contas nós temos um cenário nacional muito polarizado e aqui em Santa Catarina, uma eleição do ponto de vista das pesquisas, também bastante incerto e de certa forma bastante nebuloso. Então nós temos um conjunto de candidatos que estão à disputa, principalmente para o governo de Santa Catarina, com condições de presidir os rumos do nosso querido Estado catarinense. Mas destaca-se nesta eleição como uma grande particularidade o número de candidatos que nós teremos nestas eleições. Olha, realmente um número muito interessante, nós vamos ter 978 candidatos no Estado, são 63 cargos em disputa, 18.500 urnas eletrônicas, inclusive contando com as urnas de contingência para este momento todo. Em Santa Catarina, diferente de outros estados, não terá a lei seca. Nós não teremos, então, neste ano de 2022, nas nossas eleições, uma orientação para a proibição da venda de bebida alcoólica. O que eu considero uma questão importante, porque demonstra que até aqui a eleição está indo muito bem. Eu não creio que vá acontecer algo espetacular, algo que o catarinense possa um dia se envergonhar do que aconteceu no período eleitoral, principalmente relacionado à violência, o que a gente não quer e não precisa. Você falou do número de urnas eletrônicas, então vamos aproveitar esse momento para ouvir mais um trechinho da entrevista que o presidente do TRE, Santa Catarina, o desembargador Brinkmann, concedeu à TV da Assembleia Legislativa, em que ele fala de algumas modificações que Santa Catarina vai fazer nesse pleito e que são, inclusive, modelo para outros estados do Brasil. Vamos assistir mais um trechinho. A possibilidade dele ir no tribunal, pegar um aplicativo e fazer a leitura do boletim, que é o nosso QRTOT. Nós temos um convênio que firmamos com o Ministério Público, essa ferramenta foi criada dentro do Tribunal Regional Eleitoral e ela foi colocada à disposição do Ministério Público de Santa Catarina, onde cada comarca tem um promotor eleitoral e ele, independente da retirada de qualquer pendrive de resultado, levar o juiz da comarca, levar o TRE e mandar o resultado para o TSE, imediatamente qualquer representante do Ministério Público que estiver trabalhando naquele dia, ele vai fazer a leitura imediatamente do boletim de urna, que é a primeira informação que sai da urna. A gente tem a capacidade de, num momento, emitir 10 boletins de urna. Então, feita a leitura, saber-se-á o resultado antes de que seja divulgado definitivo pelo TSE. Então, essa é a grande novidade, é uma criação nossa. O Tribunal Regional do Maranhão vem ver esse material, vem conhecer para aplicar lá também, porque eles também querem mostrar o quanto é transparente a urna eletrônica. Porque a urna eletrônica é um liquidificador. Ninguém, nenhum hacker acessa um liquidificador. Por quê? Porque ela é ligada na luz elétrica, ponto. Então, tudo que ali tem é o que vai ser feito pelo eleitor. Ou seja, é uma antiga máquina de calcular, com um rolinho de papel que vai dizer o que você votou ou quem deixou de votar, ou nulo ou branco. E a segunda novidade é o terminal do mesário. O que é o terminal do mesário? Porque o Legislativo, quando fez as questões que envolvem a eleição, ele disse o seguinte, que tem que ter uma sequência lógica para votar. Não é chegar lá e achar que pode votar do presidente até o deputado federal, ou do senador para presidente, ou do senador para deputado federal. Não, tem uma sequência lógica. O que acontece? Você primeiro vai votar em deputado federal, deputado estadual, senador e seus suplentes, governador e seu vice. Isso tudo vai aparecer na tela. Antigamente, é uma outra novidade. O senador vão aparecer todos os suplentes dele. O governador vai aparecer, o vice-governador e o presidente também a foto do vice-presidente. O Marcelo Espinosa, jornalista da Alesc, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, já falou no comecinho um pouco em relação aos números, algumas expectativas em relação à eleição para deputado estadual. Marcelo, gostaria que tu fizesse aí uma análise, nós temos uma eleição diferente também sobre o aspecto do fim das coligações, na proporcional, tanto para deputado estadual quanto para deputado federal. Nós temos aí cerca de, cerca não, 597 candidatos disputando 40 vagas a deputado estadual. Me fala um pouco desse contexto que você já analisou nesse sentido. Maria Helena, esses 597, é bom a gente deixar bem claro, eles são candidatos que constavam o registro do Tribunal Regional Eleitoral até 16 de setembro. Por que 16 de setembro? Porque foi o dia em que o TRE fez a gravação das mídias que vão nas urnas. O que é isso? É onde vão os nomes, as fotos, os partidos, os candidatos. Então, na urna eletrônica, quando o eleitor for votar para deputado estadual, ele vai encontrar 597 nomes. Quer dizer que todos esses estão aptos para disputar a eleição? Não necessariamente. Por quê? Depois de 16 de setembro, nós já tivemos alguns casos de renúncia. Ou seja, são pessoas cujo nome está lá na urna, porém, se o eleitor votar essa pessoa, o voto será não válido, porque vai para um candidato que não está apto a ser votado. No caso apto, em relação à desistência, também documentação apresentada ao TRE, enfim? Às vezes, uma desistência do próprio candidato, olha, não quero mais disputar a eleição. E porque os partidos tinham até 12 de setembro para fazer a substituição em casos de renúncia. Então, houve casos de renúncia antes de 12 de setembro, tivemos 19 casos de renúncia em que os candidatos foram substituídos. Porém, depois de 12 de setembro, o único caso de troca de candidato de substituição é em casos de falecimento. Agora, mesmo que tenhamos baixas aí nesse número, que alguns tenham desistido, enfim, problemas outros, mesmo assim, nós podemos afirmar, é um recorde do número de candidatos inscritos nesse pleito, se comparado a outros pleitos. Até porque o número final deve ficar, não vai ficar abaixo de 550. Por que eu falo isso? Porque nós temos 20 e poucos casos de indeferimento com recurso. O que significa? São candidatos que tiveram o seu pedido indeferido aqui no TRE, porém, recorreram ao TSE, recorreram à instância superior. E como o TSE tem uma demanda muito grande, o resultado desse recurso só vai ser conhecido depois das eleições. Portanto, como você bem disse, em 2018 foram 431 candidatos. Agora, nós devemos ter mais de 550 que estarão aptos a serem votados lá no dia 2, no próximo domingo. Só que, lembrando, são 597 que estão com os nomes na urna. E aí fica um desafio, porque a gente até pode abordar num segundo momento, o quão concorrida vai ser a eleição e o quão vai ser desafiador para os partidos que agora concorrem, a sua maioria de forma isolada, conquistar uma vaga na Assembleia Legislativa. Já vamos? Vamos falando com o Rambo já sobre isso. Aliás, também aumentou o número de partidos. Agora teremos 27, né, Rambo? Além de tudo isso, tem um detalhe que eu achei interessante, a sacada dos partidos para garantir a sua finalização ou sua extinção, que foram as federações. Com essas federações todas, fica, entre aspas, uma coligação meio mascarada, meio pouco clara nesse sentido também, já que as coligações para proporcional não estão aí computadas ou não estão permitidas, melhor dizendo. E temos a novidade do coletivo também, do mandato coletivo, também possível para proporcional. Exatamente. Então, são uma série de nuances que são pequenas janelas que estão aí que, de certa forma, favorecem a não extinção de partidos pequenos que não vão alcançar um quórum importante para se manter dentro do status partidário. Mas gostaria de levantar uma situação importante, o trabalho que a Justiça Eleitoral vem fazendo no intuito de esclarecer o eleitor para a importância do voto, a participação na eleição e a segurança da urna. Porque nós tivemos uma grande discussão também, o tema urna eletrônica ficou bastante evidente em todo o processo eleitoral, inclusive antes mesmo, e a Justiça Eleitoral vem fazendo um trabalho muito importante, mostrando e esclarecendo esses temas que são muito pertinentes também para que a eleição aconteça com seriedade, com transparência e que o eleitor sinta-se realmente partícipe do processo e que aquele que ele escolher, com a sua consciência, seja efetivamente aquele que vai governar, tanto o país quanto o Estado de Santa Catarina, vai nos representar na Assembleia e vai nos representar também na Câmara Federal. Puxando um pouco para a Assembleia, contribuindo com o debate do Marcelo, nós tivemos a oportunidade de realizar alguns debates com candidatos a deputado estadual aqui na nossa micro região. E o que a gente percebe é que o grande número de partidos também tem trazido para os atuais deputados que estão concorrendo à eleição uma certa incerteza pelo número de candidatos e de bons candidatos que nós temos aqui no Estado. Então, nenhum deles, a gente conversa desde o mais experiente, aquele que está entrando nesse processo, nenhum deles tem a certeza absoluta de uma eleição tranquila. Também não se consegue ainda mensurar se vai acontecer o mesmo ou a mesma dinâmica que nós tivemos em 2018, vai se repetir em 2022, não se sabe. Então, estamos com uma grande quantidade de candidatos, uma grande quantidade de partidos que estão aí colocando nomes à disposição e nomes muito fortes que, na certa, representarão quando eleitos, muito bem os catarinenses, abrindo parênteses. Nossa Assembleia é uma boa Assembleia de Deputados. Até o presente momento, os catarinenses não têm do que se envergonhar dos deputados de Santa Catarina, principalmente por parte das suas condutas. Obviamente que cada um deles tem a sua ideologia, tem o seu modo de fazer política, tem o seu modo de se expressar. Mas nenhum deles, incorrendo em ilegalidades ou mesmo com uma falta de decoro, que pode acontecer no meando da política ou da dinâmica da política catarinense. Agora, Marcelo, considerando aí o número de partidos, aumentou a quantidade de candidatos a deputado estadual, que deve ficar aí, como a gente já conversou, em torno de 550 candidatos à Assembleia Legislativa. Considerando que muitos dos atuais deputados, total de 40, vão concorrer a deputado federal, eu não me lembro bem o número, mas são 13 que vão para deputado federal, nós podemos arriscar desde já que teremos uma significativa renovação no parlamento catarinense. Qual é a tua expectativa? A gente acredita, Maria Helena, que seja algo em torno de 50%. Se você parte do princípio que 13 já não vão voltar de qualquer forma, para dar 20 que é metade, seriam 7. Então, é natural até que haja uma rotatividade. Claro que tem sempre aqueles que voltam, mas mesmo independente do cenário político, é natural que haja aqueles que não consigam eventualmente voltar. Mas a gente espera que essa renovação, como eu disse, seja em torno de 50%, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, dependendo aí do ânimo do eleitor. Na eleição passada, foi de 55%. Na eleição passada, a gente não pode esquecer, nós tivemos uma situação e fugiu um pouco daquilo que era normal nas eleições, que foi a Onda 17, a Onda, então, relacionada a um tão candidato, Jair Bolsonaro, e acabou beneficiando não só ele, propriamente, na votação aqui, mas fez com que o seu partido, à época o PSL, elegesse seis deputados na Assembleia. Foi, na época, a segunda maior bancada. Tamanha a influência dessa onda nas urnas em 2018. Para essa eleição, a gente acredita, eu particularmente acredito, que é um pouco prematuro ainda falar qual vai ser a consequência do fim das coligações. A tendência, evidentemente, é que nós tenhamos menos partidos conquistando vagas para essa eleição. Por que eu digo isso? As nominatas, elas precisam ser grandes, e tem partidos que não fizeram nominatas grandes, tem partidos com nominata de 17 candidatos, podia ser até 40. Temos partidos aí com 20 ou até um pouco menos. E também a gente tem que levar em consideração que, mais do que nunca, os chamados puxadores de voto, quem acompanha a eleição sabe que é um puxador de voto. Às vezes, aquele cidadão que, antigamente, por causa da coligação, ele era votado e ele trazia pessoas que tinham tido poucos votos. Já aconteceram vários casos disso, eleição nacional com o Tirica, com o ex-candidato à presidência Eméas, enfim. Então, a necessidade dos puxadores de voto passa a ser essencial. Até porque, sem a coligação, você não tem mais aquela perspectiva que os partidos pequenos tinham, se juntar em três, quatro, cinco, seis, sete partidos em uma coligação e, indo para aquela lógica do grão em grão, conseguir ali uma, duas vagas dentro da coligação. Isso não vai mais existir. Então, realmente, é um cenário que a gente imagina, na eleição de 2018, foram 12 partidos que conseguiram cadeiras para a Assembleia. Eu, particularmente, não acredito que esse número vai se repetir. Nós vamos fazer um rápido... Pois não, Rambu. Não, e a comentária, se a gente dividir o número de... Vamos imaginar que todo mundo vai votar no Estado. Todo mundo vai votar, nós não vamos ter abstenção alguma, todos os votos são bons. Não é que tenha voto ruim, mas quer dizer que tenha voto que... Invalidado. Não vai ser computado, invalidado. Cinco milhões e meio para a gente arredondar. A gente divide isso pelo número de cadeiras na Assembleia, nós vamos ter, aproximadamente, 130 mil votos. Então, ou seja, o partido, para eleger um deputado, ele vai ter que chegar a pelo menos 130 mil votos. Então, aí que pode haver isso que o Marcelo vem explicando agora, de não alcançar o coeficiente eleitoral para poder eleger ou para poder ter um membro na Assembleia Legislativa, porque a regra ainda é essa. Precisa haver o coeficiente eleitoral, até mesmo para que um segundo deputado venha a ser eleito, venha a fazer parte da Assembleia no Estado. Mas esses efeitos que o Marcelo acabou de citar, que são os puxadores de voto, como bem lembrado aí o Diego Rico, o Enéas, assim, são fenômenos que sempre chamaram muita atenção do brasileiro. E creio que, nesta eleição, pelo menos aqui no Estado, nós não teremos essa condição, conhecendo um pouco aí dos candidatos que a gente tem visto. Mas se viu também que muitos partidos lançaram um número diminuto de candidatos, imaginando que com esses candidatos com maior potencial, eles têm mais chances de elegar mais nomes na Assembleia Legislativa. Agora, se vai dar certo só depois do dia 2 e depois das 5 da tarde, até que se fechem os resultados. Mas é um pouco esse o cenário, viu mesmo, viu, Marcelo? Eu concordo contigo. Vamos fazer um rápido intervalo, Rambo e Marcelo, e daqui a pouquinho a gente volta ainda, é claro, falando das eleições 2022. Vamos eleger o presidente da República, governador de 27 estados, mais um Distrito Federal, 513 deputados federais, e em Santa Catarina, 40 deputados estaduais. Temos tudo isso ainda para falar. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta aqui pela TVA com o nosso edição extra. Claro, falando das eleições 2022. Afinal de contas, neste domingo nós temos um dever e também um direito a exercer o nosso papel de cidadãos e ir lá na urna, eleger aqueles candidatos que consideramos melhores para o nosso país, para o nosso Estado. Estou conversando aqui com o Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, também com o Rambo lá do Centro-Oeste, da Rádio Centro-Oeste do nosso Estado, falando sobre tudo, essa expectativa, né, dessa eleição tão diferente, que não se consegue não ter grandes perspectivas, né, ditar mais ou menos o que vai acontecer. Só a urna depois das 5 da tarde, quando começar a ser auditada, né, verificada. Mas, Rambo, a gente falou um pouco aí sobre as dificuldades, até mesmo para a eleição de um deputado estadual, né, nesse pleito. Temos que considerar também o grande número de candidatos, deputados federais. Nossa representação em Brasília são de 513 parlamentares. E é bom que se explique também que dos senadores a serem eleitos pelo país, Santa Catarina tem direito a uma vaga, ou seja, somente um vai chegar ao Senado da República representando Santa Catarina. É, nessa eleição, realmente, vamos... É até importante o que vamos falar agora, porque primeiro nós vamos votar para o deputado federal, depois para o estadual, aí nós vamos votar para o senador, para o governador e, por último, para o presidente, né. E essa será a ordem de votação para esse momento. Lembrando que terá preferência para a votação os juízes, os servidores da justiça eleitoral, os promotores, os policiais, os idosos, as pessoas com algum tipo de deficiência, infelidade, pessoas obesas, pessoas com criança de colo. Então, essas pessoas terão, efetivamente, prioridade para participar das eleições no próximo domingo. Mas, falando especificamente do Senado, nós, nesta eleição, vamos votar para um único senador. Ou seja, nós teremos, então, a renovação de um terço dos senadores de Santa Catarina. Na próxima eleição, nós teremos, então, a renovação de dois terços dos senadores. Lembrando que cada Estado tem direito a um número igual de senadores, um número de três. Já para os deputados federais, este número, que aqui em Santa Catarina é 16, ele é em conformidade ao contingente ou à população de eleitores que o Estado tem. Aqui em Santa Catarina são 5.500.000, para arredondar, 16 parlamentares. O Estado de São Paulo, obviamente, tem o maior número de vagas no Congresso Nacional, portanto, pela sua população. A região subeste, que, inclusive, conforme alguns analistas e especialistas políticos tendem a afirmar que, novamente, a eleição vai ser decidida em âmbito nacional no subeste brasileiro. Agora, aqui em Santa Catarina, nós podemos dizer que não vai ter município que vai definir a eleição. Joinville é o maior colégio eleitoral do Estado, que tem 428.730 eleitores, devem Florianópolis, Brumenau, São José, Chapecó, Itajaí, Prissuma, Palioça, Lages, Jaraguá do Sul e Balneário Camboriú. E, já estou aqui no Oeste, tem também aqui a grande maioria dos municípios que tem o menor número de eleitores, como é o caso, por exemplo, do município vizinho aqui, a minha cidade, que é em Alzim, que é Jardinópolis, e tem apenas 1.472 eleitores, esse número muito pequeno de eleitores aqui, porque são municípios muito pequenos realmente. Então, Santa Catarina é um estado muito diverso também nessa condição. Por isso que não tem cidade que vai decidir a eleição aqui no Estado. E, Marcelo, então, como eu falava, são 513 deputados federais, na nossa Câmara Federal, e temos essas vagas para Santa Catarina. na mesma dificuldade de eleger os 40 deputados estaduais, também 16 deputados federais chegarem lá. Precisa de bem mais votos para a Assembleia Legislativa, e tem esse desafio também no fim das coligações, como isso vai impactar nessa eleição para deputado federal. De certa forma, Maria Helena, é que a gente está vivendo algo que praticamente desde a redemocratização a gente não viu, porque você pega ali em 1986, é quando começam as coligações, e de lá para cá todas as eleições tiveram coligações para as eleições para deputados. Só essa, a partir desse ano, nós já não tivemos também para vereador na eleição de 2020 para os municípios, e a partir de agora não teremos a existência dessas coligações. Então, o desafio realmente é muito grande, não só para eleger federal, como para eleger estadual. É algo que os partidos certamente vão ter que, depois de fechadas as urnas, sabendo os resultados, se debruçar para ver quais são as estratégias para tentar otimizar, digamos assim, seus desempenhos nas próximas eleições. Talvez possa surgir a possibilidade da formação de novas federações, embora é bom a gente destacar. Foram só três federações formadas para essa eleição, e a federação tem uma dificuldade, que é o fato de que os partidos têm que ter algum tipo de afinidade ideológica. Não dá para colocar partidos de espectro ideológico diferentes em uma federação única, e isso pode causar um problema sério. Até porque, se você rompe a federação, em um período antes dos quatro anos, os partidos podem ter várias punições, podem perder recurso do fundo partidário. É uma das punições, tem outras punições. E as federações também surgem como essa novidade e devem também ser... Deve ser interessante de observar como vai ser o comportamento dessas três federações na urna. Na realidade, para efeito de união, para eleição, a federação meio que substitui a coligação. se junta a forças para se eleger o maior número possível de candidatos. Mas, depois, tem toda uma convivência. É um casamento cujo divórcio é proibido. Difícil em tempos em que ideologia é algo que a gente procura, procura, e às vezes não acha, né, Rando? Não, não. Sabe que agora o Espinosa e você, Marília, foram muito felizes. Gostei da sacada aí do Marcelo. É um casamento que não tem divórcio. Mas, realmente, a questão ideológica dos partidos parece que até se perdeu bastante, né? Aquilo que se espera de determinada agranhação ou o que está contido no próprio estatuto do partido, muitas vezes, é rasgado. E muitos dos integrantes dos partidos, elas conhecem, efetivamente, o que diz a ideologia pura e simples do que pensa aquela agranhação partidária que acaba, de certa forma, confundindo o eleitor e, muitas vezes, colocando pessoas que não têm a mínima afinidade com o partido dentro de quadros eleitorais, né? Ou para disputa eleitoral. Bem observado, viu, Maria Helena? E a gente vê isso em todos os níveis, né? Da eleição. Não estamos falando aí só na questão da proporcional, deputado federal, deputado estadual. Essa questão ideológica. A gente vê nas candidaturas, nas formações para governos do Estado, para a presidência da República, enfim, a gente vê de tudo. Eu já vi algumas eleições e cada vez fico mais estranhada em ver determinadas coisas. Agora, em relação à representação feminina, parece, Marcelo, acho que tem números, que houve um pequeno acréscimo, né? No número de candidatas aos cargos na proporcional. Não sei se isso vai significar ou impactar no número, realmente, de cadeiras a serem ocupadas por mulheres. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o que a gente já falou. Pois é, Maria Helena. A gente teve esse aumento observado, de fato. A gente utiliza aí como referência a proporção. Se você for observar em números absolutos, todo ano aumenta o número de candidatos mulheres. Mas aí você tem que observar a proporção com relação aos homens. E nessa eleição, nós temos aí mais de 32% dos candidatos que declararam ser do sexo feminino. Na eleição de 2018, cerca de 30%. Então, teve um aumento. De certa forma, o Estado está obedecendo àquela proporção que é exigida pela legislação e determina que pelo menos 30% dos candidatos sejam de um determinado gênero. É que como nós temos menos mulheres, então tem que ter no mínimo 30% de mulheres. Se fosse o contrário, teria que ter no mínimo 30% de homens. Tem que obedecer essa proporção 70-30%. Se isso vai representar em mais mulheres eleitas, é uma boa pergunta. Eu acredito que nós devemos... Sim, vou fazer uma provisão muito achismo da minha parte, mas se repetir o desempenho de 2018, quando nós tivermos cinco mulheres eleitas, já vai ser um bom resultado. Até porque nós temos duas mulheres da atual legislatura da Assembleia que não vão ser candidatas de deputada estadual. Então, digamos assim, que são duas candidatas que já não vão estar mais na disputa para tentar a reeleição. Claro que isso abre a perspectiva para outras mulheres em outras regiões do Estado, mas pelas nominatas que a gente tem acompanhado, de fato, se repetir esse resultado de cinco mulheres eleitas, já é um recorde em relação às leitaturas passadas, já vai ser um bom resultado. Acompanhando as propagandas eleitorais gratuitas, pelo rádio e pela televisão, os pronunciamentos femininos, enfim, as candidaturas postas, eu posso também arriscar, Marcelo, em te dizer que se manter o mesmo número já vai ser lucro. Agora, Rambo, tem muito disso, né? Os partidos têm dificuldade nesse preenchimento dessa dita cota eleitoral de 30% das candidaturas para serem de mulheres? Tem dificuldades ou não procuram mulheres que realmente teriam condições de chegar lá? Sabe que é uma questão bem complexa de ser respondida em poucas palavras, viu, Maria Eliane? Ainda mais de uma forma muito empírica. Mas eu quero trazer aquele dado que o Marcelo trouxe agora. São cinco mulheres na Assembleia. E eu aqui fiquei pensando nessas cinco mulheres, já que duas não estarão concorrendo à reeleição, pelo menos não na Assembleia Legislativa. Será que conseguiremos colocar duas novas mulheres nessas vagas? Ressaltando o quê? As candidaturas femininas que os partidos têm apresentado são candidaturas muito qualificadas. A gente tem visto que realmente a mulher que está indo para participar da política, ela não vem só para fazer número. Ela não vem mais só para colocar um nome à disposição, para fazer a famosa candidatura laranja. Ela vem para apresentar a sua proposta, ela vem para mostrar para que veio. Não vou dizer que são todas, mas eu quero dizer que a grande maioria e maioria absoluta tem essa claridade. E tive o prazer de conversar com muitos candidatos, receber muitos candidatos nesse período eleitoral aqui da região oeste e de outras regiões do estado. E quando conversava com as mulheres, a gente via que elas realmente estavam preparadas. Elas não estavam ali somente para preencher um número, para entrar numa cota ou para qualquer outra situação. mas ainda o estado catarinense precisa aumentar, no meu modesto, entender o número de mulheres para votar representação, já que as mulheres são a maior parte do eleitorado de Santa Catarina, o número maior de eleitores do estado é de mulheres. E aí vem aquela famosa pergunta será que mulher não vota em mulher? Enfim, não sei se isso é sexista ou não é, mas é uma reflexão que se dá para fazer. Mas ainda a maior parte, se a gente olhar as estatísticas do eleitorado, a maioria é mulher e está na faixa etária dos 25 até os 45 anos. Então, a maior parte dos eleitores tem essa faixa etária que oscila entre 20 anos, 25 e 45 anos. E a grande maioria é mulher. Agora, precisamos sim aumentar essa representativa. A gente vê que as mulheres que integram a Assembleia Legislativa também fizeram papéis muito importantes e elas realmente mostraram que, numa discussão, são tão capazes em determinados momentos até melhor preparadas para discutir alguns temas. O Marcelo, que acompanha isso todos os dias, pode até comentar sobre isso. Eu acho que essa pluralidade de visão entre homens e mulheres é que torna o parlamento uma casa melhor, que a análise do projeto venha a ser melhor discutida, melhor analisada e com outros olhares. Porque, às vezes, o homem enxerga de um jeito, a mulher pode enxergar de outro e aí que está a beleza. Está a beleza na diversidade. Que todos sejam bons, que trabalhem pelo desenvolvimento, pelo melhor para os catarinenses, independente de homens e mulheres. Eu penso assim. Sem dúvida. De qualquer forma, torço até enquanto mulher também por uma representatividade ainda maior. Isso que você falou, Rambo, é realmente muito importante. Nós tivemos alguns avanços a partir da legislatura atual com mulheres embora de representações de diferentes partidos unidas buscando questões, soluções, leis, enfim, que viessem a beneficiar não só mulheres, mas também a sociedade de um modo geral. Eu acho que foi uma representação realmente muito importante, muito significativa, Marcelo. Eu acredito que, se eventualmente não aumentar o número de mulheres na próxima legislatura da Assembleia, isso não deve ser necessariamente encarado como uma derrota para a participação da mulher na política. Por quê? Como o Fabiano acabou de dizer, as candidatas que estão vindo aí estão se preparando, estão mais preparadas, estão mais dispostas, de fato, a participar. Porque o que acontecia até algumas eleições? Nós tínhamos muito caso de candidatura laranja, né? Para obedecer a cota, o partido pegava qualquer mulher da sociedade, às vezes, uma pessoa que não tinha o mínimo comprometimento ou interesse, ela era filiada a um partido e disputava sem receber apoio financeiro, sem receber qualquer tipo de apoio material do partido. Agora, temos legislação que exige o repasse de recursos para as candidaturas femininas. Não só isso, exige que o dinheiro do fundo do partido seja uma parte dele destinado para políticas, para ações voltadas ao incentivo à entrada da mulher no poder, na política. é uma questão que, realmente, eu acredito que, nos próximos anos, nós devemos ter aí um avanço natural nessa presença feminina na política, justamente por fatores como esse, o que é algo que deve ser encarado com naturalidade. Há quem, eventualmente, defenda que a cota não deveria ser na candidatura, já deveria ser para a eleição. E, mesmo um homem que tivesse obtido um voto suficiente para entrar para deputado, fosse substituído para atingir uma certa quantia de mulheres dentro da Assembleia ou da Câmara dos Deputados. Alguns países já votaram isso, mas essa é uma questão bastante complexa que merece uma discussão ampla e não vai ser daqui que a gente vai chegar em um consenso sobre isso. Com certeza, a gente já vê isso em outros países, meio a meio. E, aqui no Brasil, seria justo, já que somos mais da metade até do eleitorado, somos nós, mulheres, compostos por nós, mulheres. E, realmente, quando eu me refiro assim, o que eu vi por aí em termos de propaganda, acho pouco provável, eu não falo na qualidade dessas mulheres, só para deixar bem claro, mas sim na dificuldade dessa competição com homens que já estão mais à frente ou até mesmo já tendo cargos eletivos mais facilitados na hora da eleição. Mas estamos na torcida, não vamos desistir, não, de que esse número até mesmo seja superado. Vamos a mais um rápido intervalo? Ok, Marcelo, pode falar. Só uma observação, Marilena, completando isso que você disse, claro que a gente não pode falar nomes aqui, até por restrições à legislação eleitoral, mas a gente observa na nominata, nós temos vereadoras, nós temos ex-prefeitas, nós temos lideranças dentro de determinados setores, mulheres que estão aí, aptas, estão colocando seus nomes à disposição e que devem ter boas chances de conquistar uma votação, quem sabe, se eleger deputado. É claro que o desafio de eleger esse deputado é complicado, como disse o Rambo anteriormente, a gente acredita que nós vamos ter um quociente de praticamente 90 a 100 mil votos para essa eleição, para um partido conseguir fazer uma cadeira, mas as candidaturas estão postas aí e nós temos várias opções. Então, para a gente encerrar esse bloco, ainda claro, sobre eleições, nós temos a partir do dia, agora no dia 2, o voto obrigatório, é bom que se diga, o voto obrigatório de pessoas entre 16 e 69 anos, se eu não me engano, né gente? 16 e 69 anos, o voto obrigatório. Mas como eu falei antes, é um dever, é obrigatório, ok, mas a gente tem que exercer esse direito. Então, eu gostaria de passar para ti, Rambo, para a gente só encerrar o assunto eleições, que tomou conta desse nosso primeiro e segundo bloco do Edição Extra, fazendo exatamente essa reflexão da importância de estarmos lá votando conscientemente pelo melhor para todos nós. Primeiro, eleição federal, eleição geral, se faz um atacado. Ou seja, tem que comunicar para muita gente, tem que ser conhecido. E aí vem o primeiro perigo, não conhecer o candidato, não saber quem é o candidato, escolher aquele que primeiro aparece na frente. Então, essa é a primeira dica, é a primeira reflexão que nós temos que fazer. não escolher mal, escolher alguém, é necessário escolher, porque se você não escolher ninguém, você pode acabar tendo ou sendo governado por alguém exatamente que você não quer. Então, participe. A eleição é o momento mais importante que a democracia nos oferece, que é a escolha de alguém que vai nos representar. E é quatro anos, gente, parece pouco tempo, mas dá para fazer muita coisa, muita coisa acontece em quatro anos e nós precisamos é votar pensando não no nosso umbigo, mas na coletividade. Nós temos que pensar quem será o melhor, não somente para mim, quem será o melhor para todos, quem melhor vai ter as condições e representar aquilo que a sociedade realmente deseja. Então, votar é importante, é necessário, compareça às urnas e não se deixe levar pelo desconhecimento, pela desinformação e pela feia de níveis, porque assim a democracia não funciona, ela funciona com a verdade, com a equidade e com a oportunidade. Marcelo, vamos votar dia dois, não vamos a um jogo de futebol, estamos indo votar, escolher bons representantes, não estamos aí para apontar quem é do bem, quem é do mal, não é este o caminho, Exatamente, Maria Helena, e o Fabiano tocou num ponto que eu acho crucial, a gente tem que ir às urnas, primeiramente, claro, sabendo em quem votar, mas, acima de tudo, confiando na urna eletrônica, confiando no nosso sistema eleitoral, a Assembleia Legislativa e o Tribunal Regional Eleitoral estão fazendo por meio de uma parceria algo inédito neste domingo, dia da votação, lá no hall da Assembleia, quem quiser vai poder acompanhar o teste de integridade, que é a verificação da confiabilidade da urna, no qual nós vamos ter ali técnicos sendo observados pela internet, as pessoas poderão assistir pelo canal do YouTube da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, a TVA também vai estar acompanhando isso, os veículos de comunicação da Assembleia, vendo a confiabilidade das urnas, pegando cédulas com votos, cédulas impressas e colocando esses votos, digitando esses votos na urna e mostrando que o resultado das cédulas de papel é o mesmo da urna eletrônica, ou seja, mostrando a confiabilidade, a confiança do nosso sistema eleitoral. Porque se existe uma coisa que é imprescindível na democracia, no Estado Democrático de Direito, é você aceitar o resultado da eleição. Isso é essencial, o voto é algo sagrado, e o resultado da eleição também é algo que deve ser respeitado, independente de você ter perdido ou de você ter ganhado essa eleição. E a gente sabe que, infelizmente, tem muita desinformação em torno das urnas eletrônicas. É um sistema que já está aí há mais de 20 anos, que até hoje não tem comprovação de fraude e que nós acreditamos seriamente que nós teremos mais uma eleição perfeitamente confiável neste domingo. Marcelo, rapidinho, só para a gente encerrar esse bloco, a TVA desde as primeiras horas da manhã e todos os demais veículos de comunicação da Assembleia Legislativa estarão ligados na eleição. Pois isso, por isso, Maria Helena, acho interessante você tocar nesse ponto que a gente vai fazer uma cobertura bem extensa a partir das sete e meia da manhã, não só a TVA, mas o site da Assembleia por meio da Agência Aélica e a Agência de Notícias, a Rádio Aélica que produz boletins de rádio para todas as emissoras do estado de Santa Catarina e até para outros estados. Nós também vamos estar aí com informações na TV Senado de Brasília e ao vivo a partir das sete e meia da manhã informações sobre o dia da votação em todo o estado com foco na capital catarinense e a partir das cinco das quatro e meia da tarde por aí mais ou menos a gente já entra ao vivo para aguardar os resultados, aguardar a definição não só provavelmente teremos segundo turno na eleição para governador, a definição do resultado para a eleição presidencial, o senador que foi eleito ou a senadora que foi eleito para Brasília por Santa Catarina e o nosso foco evidentemente é a Assembleia Legislativa assim que terminar por ação nós já vamos informar ao telespectador a quem estivemos acompanhando os 40 deputados da próxima legislatura com o currículo deles o mínimo currículo deles as informações básicas profissão base eleitoral área de atuação experiência política e também a imagem para que os nossos telespectadores possam conhecer quem vão representá-los a partir de 1º de fevereiro de 2023 Perfeito vamos a mais um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta com a edição extra porque é só terminar a eleição começa o que? discussão de orçamento 2023 já voltamos a falar um pouquinho sobre isso Você está acompanhando pela TVA o edição extra claro nos dois primeiros blocos falamos sobre as eleições de 2022 e vamos aproveitar agora esse momento e a participação do Espinosa do Marcelo Espinosa jornalista da Assembleia Legislativa e também do Fabiano Rambo lá da Rádio Centro-Oeste para a gente falar sobre outro assunto que também é muito importante para todos nós eleição importantíssima mas é o orçamento falar o que que Santa Catarina vai dispor para investir nas principais áreas saúde, educação em 2023 essa peça deve estar chegando já na Assembleia Legislativa né Marcelo para apreciação claro passando o processo eleitoral o assunto será esse Isso Maria Helena a legislação determina que o governo do estado poder executivo no caso tem até 30 de setembro para mandar o projeto da LOA que é a lei orçamentária anual para a Assembleia Legislativa então ele está chegando a tramitação dele ele só deve começar na semana que vem por volta do dia 3 que é quando a Assembleia retoma as suas atividades e ao retomar as suas atividades nós vamos ter sessões e para que um projeto entre em tramitação para que os prazos dele passem a contar é necessário que ele seja lido em plenário durante uma sessão que é o que vai acontecer na terça-feira o governo do estado já fez uma coletiva especial a Secretaria de Estado da Fazenda apontando aí um orçamento um pouco superior àquele previsto na LDO que nós discutimos bastante aqui no programa a LDO é o esboço do orçamento que é feito no primeiro semestre que vai ser utilizado como base na preparação do orçamento propriamente dito no segundo semestre naquela ocasião no primeiro semestre o governo projetava algo em torno de 43 bilhões de reais de orçamento para o orçamento propriamente dito algo em torno de 44 bilhões ou seja, aumentou aí um pouco mais de um bilhão isso em números arredondados mesmo com a redução das alíquotas do ICMS dos combustíveis da energia elétrica do transporte coletivo o estado acredita que terá uma arrecadação maior no ano que vem em comparação com esse ano é uma perspectiva bem positiva otimista eu diria e detalhe curioso é o orçamento que o próximo governador seja ele quem for vai ter que trabalhar ou seja, com aquele recurso que está lá é que o próximo governador independente de quem seja ele vai ter que trabalhar o atual governo já dispôs de um bom orçamento então o futuro pelo visto terá mais é isso, né Rambo? olha são 44 bilhões descontado do Fundeb são 28 bilhões um orçamento pelo menos é essa a expectativa que venha a peça orçamentária ou a lei do orçamento ninguém sabe ao certo que ainda não foi apresentada ela não foi lida na Assembleia como bem lembrou o Spinoza agora há pouco mas ele tocou uma questão muito importante que essas desonerações todas que foram feitas lembrando que o combustível e os bens essenciais eles têm um impacto importantíssimo na arrecadação do Estado então ou nós teremos um crescimento econômico importante no próximo ano ou uma inflação muito interessante no próximo ano também então aí nós só vamos ter que ver o que efetivamente vai acontecer para chegar nos 44 bilhões que é a expectativa do Estado e se perguntar para qualquer pessoa que tenha acompanhado um pouco o orçamento ou os orçamentos e a economia é bem otimista o valor dos 44 bilhões porque ainda nós não sabemos bem ao certo comportamento da economia no ano que vem e se vai haver a partir dos resultados da eleição especialmente a nacional algum tipo de reflexo econômico positivo ou negativo mas isso na certa vai atingir os Estados e aí vai ter uma outra discussão importante no próximo ano que será quanto que esse rebatimento do ICMS afeta o caixa do Estado e quanto que o governo federal vai ajudar se é que vai para compensar os Estados nestas perdas todas aí do valor do ICMS mas chamou atenção pelas expectativas o incremento de recursos para a educação também para a saúde no próximo ano que dá a entender que esses são setores muito importantes e há um setor que a sociedade muito espera e aguarda que é o de infraestrutura o investimento de infraestrutura assim quando chegar a lei efetivamente que a gente poder abrir ela e os deputados também fazerem as suas colaborações e contribuições a começar pela comissão de finanças e tributação depois pelas demais comissões que vão também analisar se vai ser possível ou se vai dar a entender que é possível fazer tudo aquilo que o próximo governante na certa espera fazer independentemente de quem seja áreas fundamentais sempre se diz isso educação saúde saúde sim principalmente tivemos problemas e temos questões importantes ainda de origem da própria pandemia da covid-19 questões a serem organizadas na rede toda do próprio sistema único de saúde para atendimento a sequelas enfim uma série de coisas saúde sim precisa de uma atenção bastante especial e tem uma outra questão Marcelo até para a gente encerrar eu já quero saber de ti detalhes que todos os governantes em todos os níveis tem que atentar que é a questão ambiental a gente vê aí os reflexos com todas as mudanças as alterações climáticas precisamos estar atentos e cada um de nós precisa fazer a sua parte estamos aí tratando agora de uma lesca sustentável fala um pouquinho para a gente Marcelo Marilena esse é um projeto que começou em 2019 aqui na Assembleia com o intuito de desenvolver uma série de ações para fazer com que o prédio da Assembleia seja o mais sustentável do ponto de vista ambiental possível algumas ações já estão em prática por exemplo instalação de painéis solares para geração de energia solar reaproveitamento de água da chuva para regar canteiros e para descarga de vasos sanitários mas tem um ponto problemático isso não é só na Assembleia mas em todo o país que é a questão do lixo e para isso nós temos aí algumas atividades de capacitação dentro da Assembleia no sentido de mostrar aos servidores que lidam mais com a questão da limpeza das dependências não só do Palácio da Renda Verde mas da unidade administrativa Aldo Schneider qual deve ser o procedimento para que o lixo os resíduos que são recolhidos são produzidos pelos funcionários da Assembleia tenham a destinação adequada a Assembleia já encaminha uma boa quantidade de lixo reciclável para uma cooperativa de catadores aqui de Florianópolis isso ajuda essa cooperativa no sentido de que eles têm um incremento na renda com esse lixo que é destinado para lá mas a gente sabe que existem várias outras atribuições nós inclusive temos ali dentro da Assembleia um gabinete que procura fazer um reaproveitamento dos resíduos orgânicos ou seja aquele resto do pó de café ou mesmo da erva do chimarrão em vez de ir para o lixo vai ali num canteirinho devidamente cuidado evidentemente pode se transformar em um adubo para uma erva para um tempero que é feito ali mesmo nas dependências enfim porque a questão do lixo realmente é problemática e é algo que quando a Assembleia faz além de tentar resolver o seu problema interno dar a sua contribuição ela espera que as pessoas em casa também repliquem isso nas suas residências até porque a gente ouve muito falar a questão do lixo o lixo é responsabilidade da prefeitura a gente já paga uma taxa de lixo cara para isso mas não é bem assim a gente está vendo aí muito problema com aterro sanitário cheio o custo do manejo desse lixo cada vez mais alto e também situações bem desagradáveis como em algumas praias aqui no Brasil nem tanto mas em outros países que já tem quantidade de lixo assim absurda somente garrafa plástica e tem que ir de difícil deterioração no meio ambiente é mais uma iniciativa da Assembleia nesse sentido para tentar cumprir a sua responsabilidade ambiental e Ramos já passando a palavra para você e também já pedindo as suas considerações finais para a gente ir encerrando nossa edição extra temos aí 17 objetivos do milênio acho que cada um como está fazendo o parlamento mais do que a ação em si mas a motivação para que todos nós passamos a nossa parte não tenho dúvida o resumo é parabéns para a Assembleia parabéns para os governos que entendem a necessidade disso e nós precisamos mostrar que estamos preocupados não somente em fala em conversa mas também com ações e atitudes e creio que isso vem a contribuir bastante se as entidades governamentais também dão exemplo a sociedade também percebe que o Estado que diz vamos fazer está fazendo e também acaba motivando outras pessoas a fazer e a Assembleia Legislativa como sendo a casa do catarinense a casa do povo catarinense fazendo esse tipo de atitude não tenho dúvida que teremos bons resultados também muito em breve depois no balanço social lá da Assembleia isso também vai ser apresentado de alguma forma de alguma maneira e mostrar o quanto além de boas leis quanto que ela também tem reduzido o seu impacto ambiental dentro do seu trabalho obrigado pela oportunidade viu isso aí já vamos se despedindo aqui o teu recado final aí para o dia 2 ah vamos votar e votar bem consciente votar e participar do processo eleitoral vota vai para casa e o resultado é aquele que a urna mostra e se o teu candidato foi eleito ótimo se não for eleito acompanha aquele que foi eleito e peça exija um bom trabalho mas também não deixe de participar tá importante votar consciente esse é o votar bem obrigada Fabiano Rambo Marcelo paz né paz com certeza votar vai lá vota tranquilo em que você bem entender aceitar o resultado independente dele te agradar ou não a democracia é isso e acompanhar a TVA durante todo domingo para saber os resultados da eleição quem quiser saber como vai ficar a Assembleia a partir de 2023 é só assistir a TVA no domingo a gente vai estar lá ao vivo eu, a Maria Helena outros convidados trazendo as informações sobre a apuração vai ser um prazer trabalhar com você mais uma vez e com toda a equipe da comunicação da Assembleia Legislativa que em todo o pleito cabe a nós dar um banho obrigada Rambo obrigada Marcelo obrigada você que sempre nos acompanha aqui pela TVA no nosso edição extra cada semana profissionais da imprensa de Santa Catarina discutindo temas importantes é claro o de hoje não podia ser outro foco total eleições 2022 e essa questão da sustentabilidade que também é muito importante até o próximo e nunca a missão Legenda Adriana Zanotto